A greve do sexo, lesistrata. Época da ação. Cerca de 411 AC. Local, Atenas. Personagens. Lampito, mulher de meia-idade, espartana. Duas moças, uma da Biócia, outra de Corinto. Quatro velhos, atenienses. Oito mulheres, atenienses. Comissário de polícia, ateniense. Quatro soldados, atenienses. Sinésias, ateniense de meia-idade, marido de Mirrina. Manês, criado de sinésias. Um menino, filho de sinésias e Mirrina. Embaixador, espartano. Ministro, ateniense. Conciliação, personificada por uma mulher jovem e bonita. Sinário. No primeiro plano, a casa de lesistrata de um lado, do outro a de Cleonice. No segundo plano, no meio de uns rochedos, uma gruta com o altar do Deus Pan. Ao fundo, a acrópole. Lesistrata. Se fosse para uma bacanal ou coisa parecida, nem teria sido necessário convidá-las. Como é para coisa séria, até agora nenhuma mulher apareceu. Percebendo Cleonice, que se aproximava. Até que enfim vejo uma vizinha saindo de casa. Bom dia, Cleonice. Cleonice. Bom dia, lesistrata. Por que você está de cara amarrada? Deixe esse ar trágico, meu bem. Você assim vai ficar com rugas. Lesistrata. E, Cleonice. Estou com o coração pulando de raiva de nós mesmas, as mulheres. Dizem que com os homens somos espertíssimas. Cleonice. E somos mesmo. Lesistrata. Mas quando se combina um encontro aqui para tratar de assunto tão sério, elas ficam dormindo. Não aparecem. Cleonice. Mas queridinha, elas virão. Você sabe como é difícil para a mulher sair de casa. Uma deve ter estado muito ocupada com o marido. Outra teve de acordar a empregada. Outra deve ter tido de fazer as crianças dormirem. Outra teve de lavá-las. Outra deve ter tido trabalho com o mingau. Lesistrata. Sei de tudo isso, mas havia assuntos mais urgentes a tratar aqui. Cleonice. Mas afinal, querida, por que motivos você nos convocou? Lesistrata. Quero falar sobre uma coisa. Cleonice. É grande a coisa. Lesistrata. Muito grande. Cleonice. Então todas já deviam ter chegado. Lesistrata. Com ar de desânimo. A coisa não é essa em que você está pensando. Se fosse, já estariam todas aqui há muito tempo. Trata-se de outra coisa, que está remexendo aqui em minha cabeça, que me faz ficar na cama, virando para um lado e para outro há muitas noites. Cleonice. Então essa coisa que faz você se virar tanto deve ser o máximo. Lesistrata. É sim, e a salvação da pátria depende do apoio das mulheres à minha ideia. Cleonice. Das mulheres. Fraco apoio. Lesistrata. Fique certa de que o destino do país está em nossas mãos. Se falharmos, a pátria estará perdida, será destruída por tantas lutas fratricidas. Mas se nós, as mulheres, nos unirmos, as mulheres de todos os rincões da Grécia, o país estará salvo. Cleonice. E que espera você que as mulheres? E que espera você que as mulheres façam de sensato ou de extraordinário? Nossos vestidos provocantes. Nossos vestidos provocantes, nossos perfumes, rouge, batom, camisolas transparentes. Cleonice. Mas como? Lesistrata. De tal maneira que não se virá mais ninguém a erguer a lança contra ninguém. Cleonice. Cleonice. Nesse caso, vou já mandar fazer um vestido bem decotado. Lesistrata. Nem carregar escudo. Cleonice. Vou usar camisola transparente. Lesistrata. Nem empunhar espadas. Cleonice. Ah. Vou comprar umas sandálias bem chiques. Lesistrata. Diante disso, você não acha que as mulheres já deveriam ter chegado? Cleonice. Mais ainda. Deveriam ter voado para cá há muito tempo. Lesistrata. E, querida, mas você vai ver que como boas atenienses elas chegarão tarde demais. Ninguém apareceu. Nem da costa, nem das ilhas. Cleonice. Elas devem estar atracando. Mas olha ali. Estou vendo algumas aproximando-se. Lesistrata. Mais animada. É mesmo. Estão vindo outras do lado de lá. Entra Mirrina. Mirrina. Será que chegamos tarde, Lesistrata? Que é que há? Por que esse silêncio? Lesistrata. Você não vai querer elogios por chegar tão tarde e sozinha para tratar de um caso tão importante. Mirrina. É que eu custei a encontrar minha cinta no escuro. Mas se o caso é tão urgente estamos aqui. Fale. Cleonice. Ainda não. Vamos esperar as mulheres das outras cidades. Elas não devem demorar. Lesistrata. Você tem razão. Entra um Lampito, de Esparta, e duas moças, uma da Biosi e outra de Corinto. Aliás, Lampito está chegando. Muito bem, minha querida Espartana. Salve. Você está linda, minha doçura. Que carnação bonita. Que corpo vigoroso. Você seria capaz de estrangular um touro. Lampito. É mesmo. Eu faço ginástica no estádio e dou meus pulinhos para ficar musculosa. Lesistrata. Apalpando o busto de Lampito. Como é bom ter um busto assim rijo. Lampito. Você está me apalpando como se quisesse me cortar em pedaços para vender a carne. Lesistrata. E essa moça aí, de onde ela é? Me rina. Uma moça de qualidades, como você está vendo. Ela é da Biócia. Lesistrata. Sim, senhora. Logo se vê. Ela parece muito enxuta. Cleonice. É sim. É que a Biócia é muito seca. E ela deve ter pouca vegetação. Lesistrata. E essa outra mocinha, quem é? Lampito. De uma família muito proeminente lá de Corinto. Cleonice. Proeminente mesmo, principalmente de perfil. Lampito. Mas, afinal, quem convocou essa reunião de mulheres? Lesistrata. Fui eu. Lampito. Então vá logo dizendo o que você quer. Cleonice. Sim, querida. Já é tempo de você revelar que negócio tão sério é esse. Lesistrata. Vocês já vão saber. Antes, porém, vou fazer uma pergunta, uma perguntinha só. Cleonice. Quantas você quiser. Lesistrata. Vocês não sentem falta dos pais de seus filhos, que a guerra mantém longe de vocês? Eu sei que os maridos de quase todas estão ausentes. Cleonice. Suspirando. Quanto ao meu, há cinco meses o coitadinho está fora, lá na Trácia, tomando conta de um general para ele não fugir. Lampito. E o meu? O tempo que ele passa fora do regimento mal dá para pegar de novo o escudo e sair voando. Lesistrata. É exatamente isso. Homem mesmo, que é bom, não há. Desde que começou esta última guerra nós não temos consolo de grande, só temos mesmo saudade. Se eu achasse um meio, vocês concordariam com o meu plano para acabar com a guerra? Cleonice. É claro. Eu, pelo menos, topo qualquer coisa, ainda que tenha de empenhar tudo o que é miel. Me rina. Eu também, mesmo que tivesse de me cortar ao meio, como um linguado, e dar metade de mim. Lampito. E eu subiria uma montanha de joelhos se soubesse que lá no cume encontraria paz. Lesistrata. Então vou falar, pois não há mais razões para guardar segredo. Nós, mulheres, se quisermos obrigar nossos maridos a votar pela paz teremos de nos privar. Cleonice. De quê? Diga logo. Lesistrata. Vocês se privarão? Cleonice. Nós nos privaremos, ainda que tenhamos de morrer. Lesistrata. Muito bem. Vocês terão de se privar de fazer amor. Ei! Por que vocês estão indo embora? Aonde vocês vão? Por que estão com essa cara moada e coçando a cabeça? E essas lágrimas? Vocês vão ou não vão fazer o que eu disse? Qual é a dificuldade? Cleonice. Isso eu não posso fazer. Deus me livre. Antes a guerra. Me rina. Nem eu. Deus me livre. Prefiro a guerra. Lesistrata. Lesistrata. É você quem fala assim, linguado, você que disse que se deixaria cortar ao meio? Cleonice. Faça qualquer outra coisa que você queira. Se for preciso andar descalço em cima de uma fogueira, conte comigo. Antes isso que passar sem fazer amor. Isso é insubstituível, minha querida. Lesistrata. Dirigindo-se a me rina. E você? Me rina. Eu também prefiro andar por cima da fogueira da Cleonice. Lesistrata. Ó sexo dissoluto. Não escapa uma. Não é sem razão que somos assunto de tudo quanto é tragédia. Quando vocês não estão pensando em um homem é porque estão pensando em vários. Dirigindo-se a Lampito. Mas minha querida espartana, você parece ser a única que está comigo. Unamo-nos. Ainda poderemos salvar a situação. Lampito. É doloroso para uma mulher dormir sozinha, sem uma certa coisa. Em todo caso, estou resolvida, pois precisamos de paz. Lesistrata. Querida. Você é a única mulher de verdade entre todas essas aí. Cleonice. E se, na medida do possível, nós nos privássemos disso que você disse, Deus nos livre. Você garante que conseguiríamos a paz? Será que não há outro meio? Lesistrata. O meio é exatamente esse. Se ficarmos em casa, bem pintadas, com vestidos transparentes, deixando ver certos lugares bem depiladinhos, e quando nossos maridos avançarem para nós, paradinhos, loucos para nos agarrar, nós não deixarmos, garanto que eles votarão logo pela paz. Lampito. É isso mesmo. Quando Menelau pôs os olhos nos seios de Helena, largou logo a espada e mandou brasa. Cleonice. E se nossos maridos nem perceberem nossos encantos a mostra? Lesistrata. Eles veem até o que está escondido, minha filha, quanto mais o que se mostra. Cleonice. Eu acho tudo isso uma bobagem. Não gosto de fingir. Mas se eles nos agarrarem e nos levarem à força para o quarto? Lesistrata. Vocês se seguram na porta. Cleonice. E se eles baterem em nós? Lesistrata. Em último caso, vocês deixam, mas de má vontade e sem cooperar. Não há prazer nessas coisas quando forçadas. Além disso, é preciso fazê-los sofrer. Fique tranquila. Eles entregarão logo os pontos, pois o homem sem mulher não tem prazer em nada. Cleonice. Se vocês são dessa opinião eu também sou. Lampito. Nós, em Esparta, convenceremos nossos homens a votar por uma paz justa, leal. Mas, os atelienses, que são de briga, como vai ser possível aquietá-los? Lesistrata. Não tenha receios quanto a isso. Daremos um jeito neles. Lampito. Enquanto eles tiverem navios de guerra e o tesouro lá na Acrópole estiver cheio, acho difícil. Lesistrata. Mas nós pensamos nisso também. Vamos assaltar a Acrópole hoje, minha filha. As mulheres mais velhas têm ordem para isso. Enquanto estivermos nos concentrando aqui, a pretexto de rezar juntas, elas ocuparão a Acrópole. Lampito. Bem, assim pode ser. Você agora me convenceu. Lesistrata. Então, Lampito, por que não nos unimos logo por um juramento, para que nosso pacto seja inviolável? Lampito. Boa ideia. Então diga como devemos jurar. Lesistrata. Lesistrata. Vamos tratar disso. Cleonice. Que juramento você quer fazer, Lesistrata? Lesistrata. Vamos todas jurar com as mãos em cima de um escudo, como fazem os homens. Cleonice. Ora, Lesistrata. Esse negócio de escudo cheira a guerra e nós queremos paz. Lesistrata. Então como vamos jurar? Pausa. Tenho outra ideia. Em vez de escudo, vamos usar uma grande taça cheia de vinho para jurar. Uma taça da paz. Tragam a taça e vinho. Cleonice. Mas, Lesistrata, vinho é vermelho e lembra sangue. E depois podemos ficar embragadas. Lesistrata. Assim não se vai chegar a uma conclusão, Cleonice. Cleonice. Então eu quero ser a primeira. Lesistrata. Não senhora. Cleonice. A primeira a beber um traguinho desse vinho perfumado. Lesistrata. Ponham as mãos por cima da taça. Vamos, Lampito. E uma de vocês repetirá em nome de todas o que eu for dizendo. Vocês jurarão o mesmo que eu, e nosso compromisso solene será indissolúvel. Atenção. Vamos começar. Não deixarei nenhum homem, seja amante ou marido. Cleonice. Não deixarei nenhum homem, seja amante ou marido. Lesistrata. Chegar perto de mim. Dirigindo-se a Cleonice, que permanecia calada. Vamos. Repita. Cleonice. Com voz sumida. Chegar perto de mim vai. Meus joelhos estão fraquejando. Lesistrata. Lesistrata. Ficarei em casa sem homem. Cleonice. Ficarei em casa sem homem. Lesistrata. Vestida com camisola transparente toda enfeitada. Cleonice. Vestida com camisola transparente toda enfeitada. Lesistrata. Para que meu marido fique tarado por mim. Cleonice. Para que meu marido fique tarado por mim. Lesistrata. E não me entregarei a ele até que ele vote pela paz. Cleonice. E não me entregarei a ele até que ele vote pela paz. Lesistrata. E se, contra a minha vontade, ele me forçar. Cleonice. E se, contra a minha vontade, ele me forçar. Lesistrata. Não me enruscarei nele nem o abraçarei. Cleonice. Não me enruscarei nele nem o abraçarei. Lesistrata. Nem levantarei meus pés para o tecto. Cleonice. Nem levantarei meus pés para o tecto. Lesistrata. Nem farei qualquer movimento. Cleonice. Nem farei qualquer movimento. Lesistrata. Se eu guardar meu juramento, permitam os deuses que eu possa beber sempre vinho. Cleonice. Se eu guardar meu juramento, permitam os deuses que eu possa beber sempre vinho. Lesistrata. Mas se eu quebrar meu juramento, que esta taça se encha d'água. Cleonice. Mas se eu quebrar meu juramento, que esta taça se encha d'água. Lesistrata. Todas juram. Todas juntas. Juramos. Lesistrata. E então bebamos. Demora bebendo. Cleonice. Ei! Beba só a sua parte. Afinal, se todas juramos, todas devemos beber. A taça é passada sucessivamente a todas. Ouvem-se gritos ao longe. Lampito. Que barulho é esse? Lisistrata. Exatamente o que eu lhe dizia. As mulheres acabam de conquistar a Acrópole. Ocuparam o tesouro. Agora, Lampito, vá fazer seus preparativos e deixe essas moças comigo como reféns. Lampito retira-se. E nós vamos juntar-nos às outras mulheres na Acrópole e ajudá-las a aferrolhar o tesouro. Cleonice. Você não receia que os homens contratacuem daqui a pouco? Lisistrata. Não tenho medo deles. Só abriremos as portas quando aceitarem nossas condições. Cleonice. Isso mesmo. Ou então não mereceríamos a fama de criaturas mais perigosas do mundo. Saem todas. Novo cenário. Vem-se às portas da cidadela da Acrópole. Entram pela direita quatro homens idosos carregando lenha e trazendo nas mãos panelas fumegantes. Primeiro velho. Avance, homem. Vá mostrando o caminho com seus passos miúdos, apesar dessas toras de árvore que você leva no ombro. Segundo velho. Acontece tanta coisa inesperada nesta vida. Nunca eu imaginei que mulheres criadas por nós, essas pestes dentro de nossas casas, assaltassem a Acrópole e ocupassem o tesouro. E ainda por cima fecharam as portas da cidadela com trancas e ferróleos. Primeiro velho. Vamos então mais depressa para a Acrópole. Para as mulheres temos aqui as testoras. Vamos fazer uma fogueira e assar todas as que se meterem nesse negócio, a começar por Lisistrata. Terceiro velho. Muito bem. Enquanto eu for vivo, elas não rirão no meu nariz. O próprio rei de Esparta, que antes ocupou a Acrópole, depois que eu tomei as armas dele na valentia, teve de sair de lá correndo desabaladamente em trajes menores. Como ele era cabeludo e sujo. Primeiro velho. Eu me lembro disso. Também ajudei a cercar o homem. Seria uma vergonha se eu, só com minha presença, não conseguisse impedir umas mulheres, essas criaturas odiadas pelos deuses e pelos autores de tragédias, de continuarem a fazer violências. Se eu não der um jeito nelas, jogo fora todos os meus troféus de guerra. Segundo velho. Só falta subir esta ladeira desgraçada que leva a Acrópole. Quero chegar lá já e já. Será que poderemos levar esta lenha até lá em cima sem a ajuda de uns burros de carga? Estas duas toras já feriram meu ombro. Mas temos de marchar e soprar o fogo para ele não apagar no caminho. Sopra a panela. Puxa! Que fumaça! Terceiro velho. Também soprando a panela. Quero o fogo bem aceso para atacar essas mulheres lá em cima. Essa fumaça está de morte. Primeiro velho. Meu fogo, graças a Deus, está bem vivo. Vamos baixar nossas toras aqui mesmo. Depois mergulharemos umas tochas nas panelas cheias de fogo. Iremos de até as portas da cidadela. Se as mulheres não atenderem ao nosso ultimátum para abrir as portas, poremos fogo nelas. Elas vão virar senza. Vou pôr a minha carga no chão. Quanta fumaça! Quem me dá uma mãozinha para baixar esse pau? Põe a lenha no chão juntamente com os outros velhos. Que alívio! Esta tora já estava esfolando o meu pescoço. Agora vou soprar melhor as brasas na panela para pôr fogo na minha tocha. Soberana Vitória! Se ficares conosco e nos permitires reprimir a audácia das mulheres na Acrópole, erigeremos um troféu em tua honra. Vamos mandar brasa nelas. Os velhos põem fogo na lenha com as tochas acesas. Entram pela esquerda quatro mulheres trazendo vasos cheios d'água. Primeiro mulher, alguma coisa está pegando fogo. Que fumaceira! Deve haver alguma fogueira por aqui. Vamos depressa ver o que há. Segundo mulher, depressa, pessoal, antes que esse fogo soprado pelo vento e pelos velhos queime nossas amigas que estão lá dentro da cidadela. Só tenho medo de não chegarmos a tempo de salvá-las. É que havia tanta mulher enchendo vasos na fonte e tanta mulher no caminho já com os vasos cheios que custei a chegar até aqui. Terceiro mulher, vim correndo quando ouvi dizer que uns velhos imbecis estavam marchando para cá com paus na mão como se fossem esquentar água para tomar banho, ameaçando céus e terras. Imitando a voz dos velhos. Vamos comer essas abomináveis mulheres assadas na grelha. Eles vão ver. Em vez de virar churrasco vamos livrar a Grécia e nossos concidadãos da guerra e dessas loucuras todas. Foi para isso que nossas amigas ocuparam a Acrópole. Temos água bastante para apagar o fogo de qualquer homem que se aproximar delas. Primeiro mulher, pare de falar. Percebendo os velhos. Que é isso? Ah! São os sem-vergonhas. Se fossem boa coisa, não fariam esse papel. Primeiro velho. Percebendo a chegada das mulheres. Por essa eu não esperava. Uma porção de mulheres vindas de fora para socorrer as lá de dentro. Primeiro mulher. Por que esse ar abobalhado diante de nós? Será que vocês estão nos achando muitas? Pois bem. Vocês não viram nem a décima milionésima parte. Primeiro velho. Dirigindo-se ao segundo velho. Vocês vão engolir tudo isso calados. Já não temos motivos bastantes para baixar o pau nelas. Primeiro mulher. Vamos pôr também os vasos no chão para poder usar as mãos se eles nos atacarem. Primeiro velho. Se já tivéssemos dado duas ou três pauladas nelas, elas não estariam mais falando pelos cotovelos. Primeiro mulher. Pois então bata. Estou aqui e não dou um passo para fugir. Mas tenha cuidado, que nunca mais você vai poder fazer coisa alguma com mulher nenhuma. Primeiro velho. Se você não se calar, eu vou fazer uma porção de rasgos na sua pele apauladas. Primeiro mulher. Toque em mim ainda que seja com o dedo mindinho para você ver o que acontece. Aproxime-se. Primeiro velho. E se eu pusesse você no chão com um direto? O que é que você faria comigo? Primeiro mulher. Arrancare seus pulmões e outras coisas adentadas. Primeiro velho. Não há ninguém mais inteligente que os autores de tragédias. Eles é que têm razão. Pode haver criatura mais sem vergonha que a mulher. Primeiro mulher. Mulheres. Levantemos nós os vasos d'água. Primeiro velho. Que negócio é esse, flagelo dos deuses? Que é que você vai fazer com essa água? Primeiro mulher. E você com esse fogo, sepultura ambulante? Será para reacender o seu entusiasmo, que está apagadinho. Primeiro velho. É para fazer uma fogueira e assar você e suas amigas. Primeiro mulher. E esta água é para apagar o seu fogo. Primeiro velho. E você acha que é capaz de apagar o meu fogo? Primeiro mulher. Você vai ver se não sou. Primeiro velho. O que eu vou ver é você virar churrasco nesta tocha. Primeiro mulher. Você está precisando é de um bom banho. Primeiro velho. Banho. Suja é você. Primeiro mulher. E um banho bem esfregado. Primeiro velho. Dirigindo-se a outro velho. Você está ouvindo esta insolente? Primeiro mulher. Fique sabendo que eu sou uma mulher livre. Primeiro velho. Pois eu vou acabar com essas liberdades. Primeiro mulher. Você não está no tribunal para ficar aí sentenciando, velhinho. Primeiro velho. Falando a tocha que tem na mão. Bota fogo no cabelo dela, tocha. Primeiro mulher. Falando ao vaso que tem na mão. Apaga o fogo dele, água. Joga a água do vaso no velho. Primeiro velho. Vai, desgraçada. Primeiro mulher. Está quente. Primeiro velho. Quente coisa nenhuma. Vamos acabar com isso. O que é que você está fazendo, mulher? Primeiro mulher. Estou regando você, para ver se você fica mais vicioso. Primeiro velho. Eu não sou seco. Sou enxuto. Estou tremendo mas é de frio. Primeiro mulher. Por que você não se esquenta nesse fogo que você tem aí? Chega um comissário de polícia, seguido de quatro soldados. Comissário. Que barulho é esse aí? Mulher só sabe falar alto. Primeiro velho. Isso não é nada. O senhor precisava ver a insolência delas. Entre outras coisas, elas nos molharam com a água desses vasos. Parece até que fizemos uma coisa feia, comissário. Bem feito. Nós deixamos as mulheres mostrarem a sua ruindade e depois nos queixamos. Há maridos que vão ao joalheiro e dizem, você sabe aquele colar de minha mulher que você consertou. Um dia desses ela estava dançando e aquele negócio pendurado caiu de novo. Eu vou viajar hoje e você bem que podia passar lá em casa para falar com minha mulher e pôr o negócio pendurado no lugar. Outros vão ao sapateiro, homem de grande negócio, e dizem, o dedinho de minha mulher está todo machucado pela argola daquela sandália que comprei aqui para ela. Passe lá em casa ao meio dia para largá-la. O resultado é esse. Eu, comissário, acostumado a quebrar galhos, não vou permitir que essas mulheres me fechem a porta no nariz. Mas não adianta nada ficar plantado aqui. Dirigindo-se a um soldado. Traga os pés de cabra. Quero acabar com a insolência delas. Que é que você está fazendo aí parado de boca aberta, infeliz? Dirigindo-se a outro soldado. E você, para onde está olhando? Parece que nunca viu mulher. Quer fazer o favor de introduzir os pés de cabra por baixo da porta para arrombá-la? Eu mesmo vou ajudar a fazer força. Abre-se a porta da cidadela e aparece o Lizistrata. Lizistrata, não é preciso arrombar coisa alguma. Eu mesma saio. Para que pés de cabra? Não é isso que falta, mas bom senso meolo. Comissário, você é engraçadinha, mesmo. Onde estão os soldados? Você aí. Prenda essa mulher e amarra as mãos dela nas costas. Avança um soldado. Lizistrata, isso não. Se você me tocar com a ponta dos dedos, mesmo sendo autoridade, você vai ter muito que gemer. O soldado recua. Comissário, ao soldado. Você está com medo? Vamos, homem. Segura os braços dela. Aparecem pela porta Cleonice e Mirrina. Cleonice, dirigindo-se ao soldado. Se você puser as mãos em cima dela, eu esvazio suas tripas a ponta pés. Diante da atitude ameaçadora de Cleonice e Mirrina, os soldados recuam. Comissário, vejam só. Esvaziar as tripas. Não há outros soldados por aqui. Amarre essa aí antes das outras, pois ela gosta de gracejar. Mirrina, dirigindo-se ao terceiro soldado. Se você tocar nela, ainda que seja de leve, vai ter de chamar um médico. O terceiro soldado recua. Comissário, que é que há? Outro soldado. Segure essa valentona. Não vou deixar vocês escaparem. Lizistrata, dirigindo-se ao quarto soldado. Se você se aproximar dela, eu arranco o resto de seus cabelos. O quarto soldado recua. Comissário, não é possível. Vamos, soldado. Não podemos perder para mulheres. Marchemos juntos contra elas, em formação de combate. Lizistrata, estou perdendo a paciência. Vou ter de mostrar a vocês que temos quatro batalhões de mulheres, prontas para tudo e muito bem armadas. Comissário, conversa. Aos soldados. A ordem é amarrar as mãos delas nas costas. Vamos. Os soldados fazem menção de avançar. Lizistrata, mulheres. Saiam todas. Mostrem a sua bravura. As mulheres saem aos gritos. Os soldados fogem. Podem voltar lá para dentro. Também não é preciso agarrá-los. Comissário, que vergonha para meus soldados. Lizistrata, mas que é que você esperava? Você pensou que estava lidando com seres inferiores? Ou você pensa que mulher não tem coragem? Comissário, elas têm até demais para certas coisas. Primeiro velho, não adianta, comissário. Com elas é tempo perdido. Por que o senhor foi se meter com essas feras? Não queira saber o banho que elas nos deram há pouco, e sem sabão. Primeiro mulher, mas meu caro, não se deve pôr a mão nos outros por qualquer bobagem. Quem faz isso está sujeito a ficar de olho preto. A única coisa que eu quero é ficar sossegada, como uma gatinha tímida, sem aborrecer ninguém, sem mexer numa palha. Mas que ninguém ponha a mão na colmeia para apanhar o mel. Quando eu me zango sou de doer. Segundo velho, que é que vamos fazer com essas feras? Não aguento tanto insulto. Precisamos pensar seriamente no caso. Por que será que elas ocuparam a cidadela da Acrópole? Primeiro velho, apontando para Lisistrata. Pergunte a ela. Vamos. Passe a conversa nela. E não deixe sem resposta o que ela disser. Comissário, dirigindo-se a Lisistrata, Cleonice e Mirrina. Muito bem. Antes de mais nada, quero saber por que vocês ocuparam a cidadela. Lisistrata. Para guardar o dinheiro do povo que está lá no tesouro e impedir vocês de fazerem guerras por causa dele. Comissário. Então é por causa do dinheiro que fazemos guerras? Lisistrata. Sim, senhor. Vocês e todos os outros. É para poderem roubar nos cargos públicos que vocês vivem armando em qurencas. Vocês podem fazer o que quiserem, mas no dinheiro do povo que está lá dentro, ninguém mais põe a mão. Comissário. E você? Que é que vai fazer? Lisistrata. Você ainda pergunta? Agora somos nós, mulheres, que vamos administrar os dinheiros públicos. Comissário. Vocês vão administrar o tesouro? Lisistrata. Que há de estranho nisso? Não somos nós que administramos os bens de vocês em nossas casas. Comissário. Mas não é a mesma coisa. Lisistrata. Como não é a mesma coisa? Comissário. Os dinheiros públicos são para a guerra. Lisistrata. Mas para início de conversa não é absolutamente necessário que haja guerras. Comissário. Como então havemos de garantir nossa segurança? Lisistrata. Agora seremos nós, as mulheres, que cuidaremos da segurança de vocês. Comissário. Vocês. Lisistrata. Sim, senhor. Nós. Comissário. Essa é muito forte. Lisistrata. Lisistrata. Ainda que vocês não queiram, vamos salvá-los. Comissário. Essa não. Lisistrata. Eu sei que vocês não vão gostar, mas pouco importa. Comissário. Mas vocês não têm o direito de fazer isso. Lisistrata. Mas temos o dever de salvá-lo, meu amigo. Comissário. Mesmo sem eu pedir. Lisistrata. Então, principalmente se você não pedir. Comissário. Mas onde vocês foram buscar essa ideia de se meterem com a guerra e com a paz? Lisistrata. Nós vamos explicar. Comissário. Fazendo um gesto ameaçador. Então fale depressa, senão vai levar umas bordoadas. Lisistrata. Pois escute e trate de ficar com as mãos bem quietinhas. Comissário. Não posso contê-las. Elas estão loucas para bater em alguém. Clionice. Então bata em você mesmo. Comissário. Dirigindo-se a Clionice. Qual é o caso, coroa? Você é que está precisando de umas palmadas. A Lisistrata. Agora fale. Lisistrata. Falo mesmo. No princípio da guerra, nós, com a moderação própria das mulheres, suportamos tudo de vocês, homens, como vocês fizeram tolices. Pois vocês não nos deixavam abrir a boca. E vocês não faziam coisa alguma para nos agradar. Nós, que conhecíamos vocês muito bem, quando às vezes ficávamos sabendo de resoluções desastradas sobre assuntos importantíssimos, perguntávamos a nossos maridos, que foi que decidiram hoje na Assembleia a respeito da paz? Que é que você tem com isso? Dizia meu marido. Cale-se. E eu me calava. Clionice. Ah! Mas eu não me calava. Comissário. Eu imagino o que sobrava para você quando você não se calava. Lisistrata. Pois eu me calava. As resoluções pioravam cada vez mais. E eu perguntava. Mas, meu marido, como é que vocês podem fazer tantas tolices? E ele, olhando para mim de cima para baixo, dizia. Se você não voltar já para suas agulhas e linhas, vai ter. A guerra é assunto para homens, como dizia o poeta. Comissário. Esse camarada tinha razão. Lisistrata. Razão por quê, bobão? Vocês tomavam resoluções idiotas e nós não podíamos nem dar conselhos. Mas quando ouvíamos dizer nas ruas. Não há mais homens nesta terra? E a resposta não. Acabou. Então fomos ficando impressionadas e resolvemos, num comício de mulheres, trabalhar amidas pela salvação da Grécia. Não podíamos mais esperar. Se vocês quiserem escutar, quando dermos bons conselhos e souberem calar, como nós sabíamos, seremos a salvação de vocês. Comissário. Vocês, nossa salvação. É muita pretensão. Essa eu não aguento. Lisistrata. Então, cale-se. Comissário. Eu, calar, mandado por você. Você, que usa vestido. Que atrevimento. Lisistrata. Se o caso é esse, então eu lhe dou o vestido. Está aí. Visto e cale-se. Cleonice. Tome também estas agulhas de bordar este pano. Depois puxe delicadamente o vestido, sente-se e fique bordando quietinho, ruminando qualquer coisa. E ouça bem. A guerra passou a ser assunto para a mulher. Primeiro mulher. Dirigindo-se às outras. Mulheres. Deixem os vasos aí e vamos ajudar nossas amigas lá dentro. Saem todas as mulheres, menos Lisistrata, Cleonice e Mirrina. Lisistrata. Mas se o doce amor encher nosso corpo de desejos e deixar os homens com o entusiasmo de endurecer o coração, creio que mereceremos as maiores recompensas. Comissário. Por haver feito o quê? Lisistrata. Por haver feito com que não haja mais soldados fanfarrões desfilando sua vaidade nas ruas. Cleonice. Isso mesmo. Lisistrata. Pois atualmente as ruas estão repletas deles, passeando cheios de armas e pose, mais duros que postes. Comissário. É a atitude que convém aos bravos. Lisistrata. Com toda a bravura, fica muito ridículo andar por aí de capacete e escudo fazendo comprianhas. Cleonice. Exatamente. Um dia desses vi um comandante de cavalaria parado perto de uma vendedora ambulante, montado, tomando sopa de legumes no capacete. Vi outro com suas armas treinando a pontaria em figos e azeitonas, assustando todo mundo. Comissário. Mas como vocês conseguirão acabar com essa desordem toda que há por aí? Lisistrata. Com a maior simplicidade. Comissário. Pois explique. Lisistrata. Como nós fazemos quando estamos bordando? Se a linha embaraça, é porque há um nó e então desfazemos o nó. Do mesmo modo, vamos desfazer esse nó chamado guerra e outros. Comissário. Ah. Então é com linhas e agulhas que vocês pretendem dar jeito em tudo quanto é situação complicada. Que bobagem. Lisistrata. Sim, senhor. Se vocês tivessem em juízo, prestariam mais atenção à nossa linha para não fazerem feio em todas as situações complicadas. Comissário. Como? Vamos. Diga. Lisistrata. Primeiro, só usaríamos a linha dura. Depois, é tanta gente querendo ocupar os cargos públicos que é como se se quisesse enfiar uma porção de linhas ao mesmo tempo no buraco de uma agulha só. Isso não vai mais acontecer. Só entra na agulha a linha fina. Linha que pretenda engrossar não entra. Mas para os esforços maiores cada um terá de cooperar com sua linha até formarmos uma corda bem forte, obra da boa vontade de todos, nacionais e estrangeiros. Mais ainda. Com muita linha poderemos fazer tecidos para vestir o povo todo. Comissário. Não é mesmo um desafor misturar assuntos tão sérios com linhas e agulhas? Bem se vê que elas nunca tomaram parte numa guerra. Lisistrata. Você é mesmo retardado. O fato é que nós, as mulheres, sofremos duplamente com a guerra. Primeiro, quando levam nossos filhos para combater. Comissário. Cale a boca, mulher. Não fique recordando coisas tristes. Lisistrata. Depois, quando natural seria experimentar os prazeres da vida e gozar a mocidade com nossos maridos, ficamos em casa sozinhas por causa da guerra. Não quero nem falar no que nós, as casadas, sofremos com isso, mas para as solteiras ainda é pior, pois elas envelhecem solitárias em seus quartos. Sabe lá o que deve ser isso? Comissário. E os homens, por acaso, não envelhecem? Lisistrata. Ora, comissário. Não é a mesma coisa. Um homem quando volta da guerra, por mais velho que seja, trata logo de casar com uma gatinha. E a mulher, que tem a vida ativa mais curta? Se não aproveitar essa fase, ninguém mais vai querer casar com ela. A solteirona passa o resto da vida esperando uma coisa que não vem. Comissário. Mas todo homem, como eu, ainda é capaz de dar o que vocês querem. Lisistrata. Essa é fina. Logo você, que não sei o que está esperando para morrer. O chão está aí. É só arranjar um buraco. Eu até ajudo a enterrar. Cleonice. E eu faço uma mortalha. Me rina. E eu ponho uma coroa em cima. Lisistrata. Então. Não falta mais nada. A morte está chamando. Vá logo. As mulheres afastam-se. Comissário. Empertigando-se. Isso é molecagem. Que maneira grossa de tratar uma autoridade. Mas isso não fica assim. Vou contar tudo aos outros comissários. O comissário retira-se. Primeiro velho. Dirigindo-se aos outros velhos. Não podemos dormir no ponto, pessoal. Vamos enfrentar a situação, que não está cheirando bem. Segundo velho. Para mim, esse cheiro não é propriamente da situação. É de coisa pior. Sinto no ar um cheirinho de ditadura. Se há alguma espartana nisso, na certa ela está conspirando com as outras mulheres para pôr a mão em nosso dinheiro. Primeiro velho. Primeiro velho. É mesmo. Elas ainda têm coragem de censurar os homens. E ficam falando de guerra como se fosse ocupação delas. E ainda por cima querem nos reconciliar com os espartanos. Quem é que pode confiar neles? Um lobo de goela aberta merece mais confiança. Isso tudo me parece um golpe para impor a ditadura. Mas comigo não. Ditadura não é para homem. Estou de olho vivo. Vou me armar dos pés à cabeça e vou para a praça pública. Essa velha maldita vai ver. Vou dar um soco no queixo dela. As mulheres reaparecem. Primeiro mulher. A. E. Pois quando você voltar para casa, nem a sua mãe vai reconhecê-lo. Dirigindo-se às outras mulheres. Vamos tirar logo um pouco dessas roupas que estão atrapalhando nossos movimentos. Dirigindo-se aos velhos. Vocês não creem que eu possa dar bons conselhos à cidade. Não é crime ter nascido mulher. E o sexo não me impede de ter ideias melhores que as que andam por aí. Posso dar ao país outras coisas boas além dos filhos que já dei. E vocês? Não dão mais nada. Dirigindo-se ao primeiro velho. Se você tentar qualquer coisa, eu tiro meu sapato e lhe bato com o salto no queixo. Segundo o velho, é o cúmulo da insolência. E a coisa ainda vai piorar. Mas temos de pôr um fim nessa calamidade. Afinal, ainda somos homens dos pés à cabeça. Vamos também tirar nossas tônicas para elas verem. Nós não andamos cheios de roupas como vocês. E. Estou sentindo um entusiasmo juvenil. Vamos sacudir nossa velhice e dar asas a nosso corpo. Vamos sair para a briga. Primeiro o velho. Isso mesmo. Se cedermos um passo, essas engraçadinhas tomarão conta de tudo. Daqui a pouco, elas vão querer substituir os homens de até na cavalaria. E nisso elas têm mais facilidade, pois não há nada que atrapalhe na hora de montar. Vamos, pessoal. Vamos pôr umas coleiras no pescoço delas. Segundo mulher. Se a coisa continuar esquentando, eu vou acabar fervendo e vai sobrar bolha em você. As outras mulheres. Se o caso é de mostrar a valentia, vamos tirar mais roupa, para eles verem como nós estamos tinindo de raiva. Quem quiser apanhar primeiro, venha. Se um de vocês disser mais uma palavra contra mim, não aguento mais. Eu vou sentar em cima da valentia de alguém. Primeiro mulher. Gostei de ver. Enquanto tivermos amigas, como Lampito e minha companheira da Biósia, não sentirei medo de homem algum. Vocês não podem passar sem nós. Sozinhos vocês só sabem fazer decretos. Enquanto nós não pegarmos vocês pelas pernas e jogarmos num precipício para quebrar o pescoço, vocês não pararão de fazer esses decretos horrorosos. Vendo Lisistrata aparecer a porta com o ar preocupado. Que ar contrariado é esse, chefa? Lisistrata. Raça ruim é das mulheres. Se eu não fosse durona, já teria desanimado com a fraqueza delas. Parecem gatinhas de coração mole. E eu fico andando de um lado para outro sem saber o que fazer. Primeiro mulher. Será possível? Será possível? Lisistrata. É verdade. É verdade. Primeiro mulher. Mas a coisa é tão grave. Diga às suas amigas. Lisistrata. É duro falar e mais duro ainda calar. Primeiro mulher. Não esconda nada de mal que esteja acontecendo. Lisistrata. Em poucas palavras, estão todas molucas lá dentro. Primeiro mulher. Que horror. Valha nos Deus. Lisistrata. Não adianta pedir o auxílio divino. O caso é sério mesmo. Já não consigo mantê-las longe dos maridos. Elas fogem. Surpreendi uma, a poucos instantes, abrindo uma brecha no muro. Outra descia para a rua e por uma corda. Outra saiu correndo ao encontro do inimigo. Outra já estava para se atirar nos braços do marido quando eu puxei a tarada pelos cabelos. Deu tudo quanto foi desculpa para voltar para casa. Olha ali uma correndo. Ei! Aonde vai você nessa carreira? Quinto mulher. Tenho de ir lá em casa. Deixei uns vestidos de lã no armário. Na certa vai dar morfo. Lisistrata. Morfo? Volte já para dentro. Quinto mulher. Mas eu volto num instantinho. É só o tempo de estender os vestidos na cama. Lisistrata. Estender na cama. Já percebi tudo. Faça o favor de não tentar fugir. Quinto mulher. Mas você quer que eu fique sem vestido? Lisistrata. É exatamente o que eu não quero. Sexto mulher. Sou uma infeliz. Esqueci umas coisas muito importantes lá em casa. Lisistrata. Lá vem outra querendo coisas que deixou em casa. Entre. Sexto mulher. Juro que é só pegar a coisa e voltar. Só um minutinho. Lisistrata. Você não vai pegar coisa alguma, senão todas vão querer pegar, e adeus juramento. Sétimo mulher. Pai. Pai. Que dor. Tomara que o parto demore um pouco até eu chegar em casa. Lisistrata. Que bobagem é essa? Sétimo mulher. A qualquer momento eu vou ter criança. Lisistrata. Ter criança. Você ontem não estava nem grávida. Sétimo mulher. Mas hoje estou. Deixe-me ir para casa. Lisistrata. Estou precisando de uma parteira já e já. Lisistrata. Estou desconfiada da gravidez dela, apertando o ventre da mulher. Que coisa dura é essa aí? Sétimo mulher. É um menino. Lisistrata. Essa não. Parece uma coisa oca, de metal, levantando o vestido da mulher. Engraçadinha. É um capacete de bronze. E você dizendo que estava grávida. Sétimo mulher. Estou sim. Garanto que estou grávida. Lisistrata. Então por que você está com esse negócio aí? Sétimo mulher. Se não desse tempo de chegar em casa e a criança nascesse por aqui mesmo, eu ajeitava a criança no capacete. Lisistrata. Pura conversa. Você vai ter a criança aqui mesmo. Oitavo mulher. Eu não vou poder dormir aqui depois que vi uma cobra. Primeiro mulher. Eu também tenho tido uma insônia horrorosa por causa dos pios das corujas. Lisistrata. Vocês são todas mais tolas. Chega de tagarele-se. Eu sei muito bem o que vocês estão querendo. Os maridos. E vocês pensam que eles também não nos querem? Devem estar passando noites horríveis. Mas aguentem firmes, minhas valentes amigas. E tenham um pouco mais de paciência. Descobri uma profecia que garante a nossa vitória se continuarmos unidas. Primeiro mulher. Então leia a profecia. Lisistrata. Se vocês fizerem silêncio. Lê. Quando as tímidas pombinhas fugindo aos pintos se reunirem encolhidas num mesmo lugar e fizerem um pouco de jejum do que elas mais gostam, seus males cessarão. O que estava por baixo ficará por cima. Primeiro mulher. Então vamos ficar por cima. Lisistrata. Continuando a ler. Mas se as pombinhas não se unirem e baterem asas, serão os pássaros mais infelizes do mundo. Primeiro mulher. A profecia está claríssima. Que bom. Lisistrata. Então não podemos fraquejar nessa prova, por mais dura que seja. Vai ser uma vergonha se nós fracassarmos, queridinhas. As mulheres tornam a entrar na cidadela. Dias depois, vê-se Lisistrata fora das portas. Lisistrata. Ei! Mulheres! Venham cá depressa. Me rina. Que foi que aconteceu? Fale. Por que esses gritos? Lisistrata. Um homem. Vi um homem vindo para cá com um ar de tarado. Parece que ele não aguenta mais o jejum. Se a coisa continuar assim, vai sair tudo como nós queremos. Me rina. Onde está ele? Quem será o infeliz? Lisistrata. Lá vem ele naquela curva. Alguma de vocês o conhece? Me rina. Eu conheço. É meu marido. Lisistrata. Agora você vai cozinhá-lo em fogo brando, excitá-lo, prometer, tirar o corpo fora, dar tudo menos o que você prometeu não dar. Me rina. Fique tranquila. É isso mesmo que vou fazer. Lisistrata. Ótimo! Em todo caso, vou ficar aqui para ajudar você a excitá-lo, a acabar de tocar fogo nele. Dirigindo-se às outras mulheres. Vão todas lá para dentro. Retiram-se as mulheres, menos Lisistrata e Me rina. Entra Sinésias, marido de Me rina, seguido de um criado com uma criança ao colo. Sinésias, como sou infeliz. Estou até sentindo tonteiras. Meu corpo está todo duro. Não suporto mais esta tortura. Lisistrata. Quem vem lá? Sinésias, eu. Lisistrata. Um homem? Sinésias, um bocado homem. Lisistrata. Então dê-o fora. Sinésias, quem é você para me mandar embora? Lisistrata. A sentinela do dia. Sinésias. Então, pelo amor de Deus, vá chamar Me rina. Lisistrata. Fique bonzinho aí que eu talvez chame Me rina. Mas quem é você? Sinésias. O marido dela, Sinésias. Lisistrata. Ah! Bom dia, meu caro. Já sei quem você é. Sua mulher não tira seu nome da boca. Quando ela vê uma fruta ou um ovo, diz logo. Ah! Se o Sinésias estivesse aqui. Sinésias. Ah! Ela diz isso. Lisistrata. Diz sim. E quando nós estamos falando de nossos maridos, ela diz logo. Vocês precisavam conhecer o meu marido. Sinésias. Então vá chamá-la. Lisistrata. Se eu for, você me dá alguma coisa. Sinésias. Dou sim. Uma coisa que tenho aqui na mão. Não sei se você vai querer. Lisistrata. Está bem. Então vou chamá-la. Lisistrata. Afasta-se. Sinésias. Vá depressa. Minha vida não tem mais encanto depois que ela me abandonou. Não gosto nem de entrar na casa deserta. Não sinto gosto no que como. Não aguento mais. Todo mundo percebe o tamanho de minha saudade. Me rina. Sem ser vista, falando a Lisistrata, ambas fora do palco. Eu amo meu marido. Sim, eu amo Sinésias, mas ele não corresponde ao meu amor. Não adianta você me chamar, que não vou falar com ele. Sinésias. Ah. Minha doce mirinazinha. Por que você faz isso comigo? Desça até aqui. Me rina. Não. Não vou. Sinésias. Então eu chamo e você não vem, me rina? Me rina. Você está me chamando por chamar. Você não me quer para nada. Sinésias. Eu não quero você. Estou necessitado de você. Me rina. Adeus. Vou lá para dentro. Sinésias. Ouça ao menos seu filho. Ao filho. Ei. Você não chama sua mãe? O filho. Mamãe. 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 Sinésias. É o cúmulo. Que é que há com você? Você não tem pena nem de seu filho, que não toma banho e não mama há seis dias. Me rina. É claro que tenho pena dele, pois o pai dele é muito mal. Sinésias. Desça, diabinha. Tenha pena do menino. Me rina. Ser mãe obriga a cada sacrifício. Tenho de descer. Não posso deixar de descer. Me rina aparece. Sinésias. A parte. Ela parece até mais nova. Que olhar sensual. Este pouco caso dela ainda me deixa mais tarado. Me rina. Correndo para o filho e abraçando-o. Ah. Filhinho tão bonzinho de um pai tão ruim. Deixe que eu abrace você, filhinho da mamãe. Sinésias. Por que você faz isso, malvada? Não vá na conversa dessas mulheres. Você me faz sofrer e sofre também. Tenta abraçar me rina. Me rina. Não ponha a mão em cima de mim. Sinésias. E as coisas lá em casa, as minhas e as suas, que estão se estragando. Me rina. O que é que eu tenho com isso? Sinésias. Pois fique sabendo que as galinhas estão arrastando seus vestidos pelo quintal. Me rina. Não estou dando a mínima importância. Sinésias. E o amor que nós fazíamos todas as noites? Você também não está ligando. Me rina. Enquanto vocês não votarem pela paz, não. Sinésias. Está bem. Se não há outro jeito, acaba-se com a guerra. Me rina. Que ótimo. Quando vocês fizerem a paz, volto para casa. Enquanto durar a guerra, eu jurei não fazer isso que você quer. Sinésias. Ao menos deite um instantinho comigo. Me rina. Não. Apesar de eu amar muito você, não. Sinésias. Você me ama. Então por que você ainda não está deitada, me rinazinha? Me rina. Você é um inconsequente. Na presença do menino. Sinésias. Não seja por isso. Ao criado. Leve o garoto para casa, manês. O criado obedece. Pronto. O menino não atrapalha mais. Pausa. Você não deita? Me rina. Mas onde poderíamos fazer isso? Sinésias. Olhando em volta. Onde? Ali na gruta de pã. Me rina. Mas como, homem? A gruta é consagrada ao Deus. Seria pecado. Sinésias. Com ar de embaraço. É mesmo. Mas você depois toma um banho na fonte que fica pertinho da gruta. Ela também é consagrada a pã e você lava o pecado. Me rina. Mas o meu juramento? Você quer que sua mulher cometa perjúrio, desastrado? Sinésias. Que a culpa caia toda em cima de mim. Pronto. Não pense mais no juramento. Me rina. Está bem. Está bem. Vou buscar alguma coisa para deitarmos em cima. Um colchão. Sinésias. Para que colchão? No chão mesmo é bom. Me rina. Não senhor. Apesar de você ser muito ruim, eu não quero esse desconforto para você. Sai. Sinésias. E minha mulher me ama. Vocês estão vendo. Imaginem se não amasse. Me rina. Voltando com o colchão. Pronto. Deite depressa enquanto eu tiro a roupa. Pausa. Xiii. Esqueci uma coisa. Tenho de ir buscar um lençol. Sinésias. Para que lençol, mulher? De minha parte dispenso. Me rina. Eu sei, mas não fica bem em cima do colchão áspero. Sinésias. Então me dê um beijinho. Me rina. Espere um pouco. Sai. Sinésias. Um. Volte depressinha. Me rina. Trazendo o lençol. Está aqui o lençol. Agora deite. Eu tiro a roupa num instantinho. Sinésias. Deita-se. Ih. Esqueci outra coisa. Você não vai ficar sem travesseiro. Sinésias. Mas não é disso que eu preciso. Me rina. Saindo. Ih. Mas eu preciso. Sinésias. Francamente. Este infeliz vai acabar morrendo de excesso de entusiasmo. Me rina. Voltando com o travesseiro. Agora estou com tudo. Sinésias. Com quase tudo. Deite logo, meu tesouro. Me rina. Olhe. Já estou desatando o meu cinto. Mas lembre-se. Não vá me enganar a respeito da paz. Não vá me decepcionar. Sinésias. Esfregando as mãos. Não, eu garanto. Se não eu morro. Me rina. Está bem. Pausa. Mas não sei onde estou com a cabeça. Você não tem um cobertor. Sinésias. Essa não. Eu não quero cobertor. Quero é fazer amor. Me rina. Saindo. Fique bonzinho que você vai ter amor, mas com cobertor. Sinésias. Essa mulher vai me matar com o cobertor dela. Me rina. Voltando com o cobertor. Fique em pé. Está aqui o cobertor. Sinésias. Ele já está em pé. Me rina. Você quer um pouquinho de perfume? Sinésias. Não, pelo amor de Deus. Não quero. Me rina. Você pode não querer, mas eu quero. Sai. Sinésias. Tomara que o perfume derrame no caminho. Me rina. Voltando com o vidrinho. Abra a mão. Derrama um pouco de perfume. Agora esfregue-se. Sinésias. Cheirando a mão. Como cheira mal esse perfume? É capaz até de apagar fogo. Isso não é coisa para se usar em noite de núpcias. Me rina. Observando o vidrinho. Mas eu sou mesmo uma errada. Trouxe o falsificado. Sinésias. Não faz mal. Esse mesmo serve, com todos os diabos. Me rina. Você é muito compreensivo, meu bem. Mas este não serve. Sai. Sinésias. Que vá para o inferno. Quem inventou os perfumes? Me rina. Voltando. Agora sim. Toma este vedrão redondo. Sinésias. Eu já tenho um aqui. Vamos, malvada. Deite-se e não me traga mais nada. Faça o seu papel de mulher. Me rina. É o que vou fazer. Já estou me descalçando. Mas, queridinho, não esqueça de votar primeiro pela paz. Sai correndo. Sinésias. Arrasado. Ela me matou, essa mulher, e para rematar foi embora, depois de ficar para cima e para baixo esse tempo todo. Sou um infeliz. Que será de mim? Onde é que vou entrar, agora que a mais bonita das mulheres me deixou neste estado? Como é que vou consolar essa criança? Alguém vai ter de fazer o que aquela malvada não fez. Reaparece um dos velhos que antes haviam ficado em trajes menores para brigar com as mulheres. Primeiro o velho, dirigindo-se a Sinésias. Que estado deplorável, infeliz. Parece que uma grande decepção está ruindo sua alma, velhinho. Eu vi tudo de longe. Como é que você aguentou? Como é que o seu coração suportou essa prova? Você até parece que criou o rabo no lado oposto. Sinésias. Ah! Meu Deus! Que arrepios horríveis! Primeiro o velho, a que estado ela reduziu você, essa criminosa, essa bandida? Sinésias. Não fale dela assim. Diga essa coisinha querida, essa doçura. Primeiro o velho, doçura. Malvada é o que ela é. Se eu fosse você, jogaria essa tratante para o ar e deixaria que ela caísse espetada nesse negócio que está fazendo você sofrer. Entra um embaixador de Esparta, no mesmo estado de Sinésias. Atrás dele vem um ministro do governo ateniense. Embaixador. Onde é o senado de Atenas? Ou então, onde estão os ministros? Tenho novidades a dizer. Ministro. Quem é você? Um homem ou um sacarrolhas? Embaixador. Sou embaixador, meu caro. Estou chegando de Esparta para tratar da paz. Ministro. Mas você vem tratar da paz com essa lança apontando para nós? Embaixador. Isto não é lança. Ministro. Então por que sua roupa está toda repuxada na frente, a certa altura? Será um tumor que cresceu durante a viagem? Embaixador. Embaixador. A parte. Esse homem está moluco. Ministro. Levantando a túnica do embaixador. Não é tumor, não. Não adianta disfarçar. Embaixador. Que negócio é esse? Chega de moluquices. Ministro. Então, que é isso aí? Embaixador. Virando as costas para o público e levantando a túnica. Veja. Ministro. Virando também as costas para o público e levantando a túnica. Veja também. Já percebi tudo. Pode dizer a verdade. Como vão as coisas lá em Esparta? Embaixador. Esparta inteira está parada. Nossos aliados também. Precisamos urgentemente de nossas mulheres. Ministro. Qual é a causa dessa doença? Algum castigo divino? Embaixador. Não. Foi Lampito quem começou. Depois todas as mulheres, como se fossem uma só, aderiram a essa greve de sexo. Ministro. E como vocês estão passando? Embaixador. Mal. Andamos até meio caídos para frente, pois não aguentamos o peso da lança. E as mulheres não se comovem, só acabarão a greve quando for votada a paz em toda a Grécia. Ministro. Então é uma greve geral das mulheres. Agora estou entendendo. Pois vá dizer já a seu governo que nos envie representantes com plenos poderes para negociar a paz. E eu vou já à Assembleia tratar da eleição de nossos delegados à Conferência da Paz, depois de mostrar aos deputados o que você já viu. Embaixador. Vou voando. Sua opinião é a mais sensata possível. Saem o embaixador pela esquerda e o ministro pela direita. Reaparecem as mulheres que tinham ficado em trajes menores a fim de brigar com os velhos. Primeiro velho. Não a fera mais indomável que a mulher, nem fogo mais destruidor. Nem a pantera e mais traiçoeira. Primeiro mulher. Você sabe de tudo isso e no entanto quer brigar conosco, quando podia ter em nós as aliadas mais seguras, velho e injusto. Primeiro velho. Pode dizer o que quiser, mas eu continuarei odiando as mulheres. Primeiro mulher. Pois continue, mas estou com pena de você assim quase nu. Você está ridículo. Venha cá. Vou pôr uma tônica em você. Põe a túnica. Primeiro velho. Ah! Que gostoso. Vocês são muito boazinhas. Quando eu tirei a túnica estava zangadíssimo. Primeiro mulher. Agora sim, você parece um homem. Já não está ridículo. Chegando mais perto. Você está com o olho tão vermelho. Se você não tivesse me xingado tanto, eu tirava esse argueiro que você deve ter no olho. Primeiro velho. Então era por isso que eu estava chorando. Pois tire e me mostre. Esse negócio está me incomodando há muito tempo. Primeiro mulher. Está bem. Então vou tirar, apesar de seus desaforos. Aproximando-se mais do velho e examinando-lhe o olho. Ih! Que coisa grossa. Parece uma tora. Tiro o argueiro. Primeiro velho. Muito obrigado. Você me prestou um grande serviço. As lágrimas estão até rolando. Primeiro mulher. Vou enxugá-las, embora você seja muito malvado. Vou dar um beijinho no olho para ele ficar bom logo. Primeiro velho. Não me beije. Primeiro mulher. Mesmo que você não queira, eu beijo. Primeiro velho. Chegue para lá, aduladora. Os poetas têm razão quando dizem que com essas pestes a coisa vai mal e sem essas pestes vai pior. Pois bem. Agora faremos as pazes com vocês. Não maltrataremos mais vocês, nem vocês nos maltratarão. Vamos. Todo mundo junto para comemorar. Aparece a delegação de Esparta para negociar a paz. Primeiro velho. Olhem lá. Está chegando a delegação de Esparta. Sejam bem-vindos, Espartanos. Qual é o caso? Embaixador. Você ainda pergunta? Virando-se de costas para o público juntamente com os outros delegados espartanos. Veja o estado em que estamos. Primeiro velho. Poxa. O mal de vocês cresceu barbaramente e a inflamação parece ter piorado. Embaixador. Está insustentável. Preciso dizer mais alguma coisa. Viemos para fazer a paz de qualquer maneira, incondicionalmente. Primeiro velho. O pessoal daqui também está vindo para cá. O mal deles também está enorme. Todo mundo vê. Chega a delegação ateniense. Ministro. Quem sabe onde está Lisistrata? Virando-se de costas para o público juntamente com os demais atenienses. Vejam como estamos. Primeiro velho. Apontando para os espartanos. Gozado. Eles estão com a mesma doença. Ela ataca mais de manhã, ao levantar. Ministro. Que nada. A essa nós estávamos acostumados. Mas agora, se não houver uma reconciliação já, vamos ter de inventar um substituto para as mulheres. Caros amigos espartanos, o que está acontecendo é vergonhoso. Embaixador. É mesmo. Aparecer diante de vocês neste estado. Ministro. Mas vamos ao que interessa. Para que vocês estão aqui? Embaixador. Pela paz, como enviados plenipotenciários de Esparta. Ministro. Ótimo. Nós, atenienses, estamos aqui para o mesmo fim. Acho melhor chamarmos logo Lisistrata. Só ela pode resolver nosso problema. Embaixador. Boa ideia. Em último caso, no Lisistrata também serve. Ministro. Não precisamos mandar chamá-la. Ela já vem aí. Reaparece Lisistrata. Primeiro velho. Salve a bravura em pessoa. Chegou a hora da senhora mostrar que é terrível e condescendente, malvada e boa, altiva e camarada, profunda conhecedora dos homens. Os gregos mais ilustres, conquistados por seus encantos, madame, abrem passagem e submetem suas querelas à decisão da senhora. Lisistrata. Lisistrata. Não haverá dificuldades, pois estou diante de homens que desejam o que há de mais natural. Vamos já experimentar. Onde está a conciliação? A conciliação, personificada por uma bonita mulher sumariamente vestida, aparece trazida pelas outras mulheres. Lisistrata dirige-se a ela. Traga para cá primeiro os espartanos, não com severidade e arrogância, como se fazia antes, mas gentilmente, como convém às mulheres. Segure pela parte mais saliente os que não quiserem dar a mão. A conciliação traz os espartanos para onde está Lisistrata. Muito bem. Agora trago os atenienses, segurando-os por onde eles preferirem. A conciliação traz os atenienses. Espartanos, fiquem aqui perto de mim. Vocês, atenienses, fiquem deste lado. Ouçam todos o que vou dizer. Sou mulher mas tenho cabeça para pensar. Além de ter minhas ideias, ouvi as conversas de meu pai e de pessoas mais experimentadas. Por isso, sei o que estou dizendo. Agora que vocês estão em minhas mãos, quero dizer umas verdades e fazer umas censuras merecidas. Vocês têm de unir-se para não perecerem. Primeiro velho, olhando a conciliação com ar de tarado. Já estou convencido só de ver os argumentos dela. Lisistrata, vocês, espartanos, têm sido muito injustos com os atenienses. Parecem até esquecidos de que são todos gregos e de que muitas vezes foram ajudados e até salvos por eles. Ministro, isso mesmo, Lisistrata. Eles são de morte. Vivem atacando o nosso litoral. Embaixador, a parte ia apontando para a conciliação. Se eu pudesse, atacava agora mesmo as costas dela. Que beleza de litoral. Lisistrata, e vocês, atenienses, não se julguem melhores que os espartanos. Se vocês pensassem um pouco, perceberiam que eles fizeram mais bem do que mal a vocês até hoje. Embaixador, nunca vi mulher pegar as coisas tão bem. Ministro, apontando para a conciliação. E eu nunca vi uma coisa assim. Lisistrata, por que, então, vocês guerreiam? Por que vocês não acabam com essas divergências e se reconciliam de uma vez por todas? Vamos. Qual é a dificuldade? Embaixador, se soubéssemos que a conciliação era assim, já estaríamos nos braços dela há muito tempo. Ministro, nós também queremos a conciliação. Primeiro nós. Lisistrata, calma. Calma. Ela será de todos. A conciliação dará tudo o que vocês querem quando as negociações de paz forem concluídas. Agora vão consultar todos os outros gregos. Ministro, para quê? Quem não vai querer essa conciliação? Lisistrata, então, aprontem-se, enquanto nós, as mulheres, vamos fazer os preparativos lá na cidadela para recebê-los da melhor maneira possível e oferecer a vocês o que temos de mais gostoso. Durante a recepção, acertaremos as coisas e trocaremos juramentos de paz. Depois, cada um sairá com sua mulher. Lisistrata torna a entrar na cidadela. Ministro, ouba. Vamos depressa, pessoal. Embaixador, não quero nem saber para onde, já estou indo. Ministro, corram. Batendo a porta da cidadela. Mulheres, chegamos. Abram as portas. Abram, senão eu toco fogo em vocês. A parte. Eu ia até esquecendo que não estamos mais brigados. Abram. Se vocês não abrirem, nós arrombamos. Embaixador, arrombaré conosco. Como é, mulheres? Vamos para casa. Se vocês não forem já, vão ter muito que chorar. Elas estão saindo. Abrem-se as portas. As mulheres saem e confraternizam ruidosamente com os homens. Ministro, espartanos, agarrem suas mulheres. Atenienses, segurem as suas. Isso. Os maridos perto das mulheres, as mulheres grudadas nos maridos. Depois de festejar esse final feliz com danças em honra dos deuses, tratemos de evitar no futuro os mesmos erros que nos deixaram por tanto tempo sem paz. Efusões gerais. Danças e cantos.